O que é o jogo para você ligado na Globo na manchete do confronto para fazer história. Foi lá e ficou com ela firme. Daqui a pouco no show do intervalo, a gente vai passar por gols da Liga dos Campeões da Europa. Vale a pena você ficar ligado. Vai fazer o cruzamento, tenta chegar no fundo. Vai ganhar o escanteio. É uma oportunidade dessa bola aérea. Lançamento feito. Cabeço! Vai bater para o gol. De novo o Pupinino. Essa aproximação já tem seu valor. Essa é a chegada dos volantes que a gente cobrava. Globo, a gente se liga em você. Gol, um por todos. Todos por uma. Vai arriscar o chute. E ela passa raspando a trave. Ela raspa a trave e dá uma olhada. O goleiro já tinha ido. Com os olhos ele tirou. É uma oportunidade dessa bola aérea. É uma oportunidade dessa bola aérea. Lance perigoso. Botou na frente. Relógio já vai cabendo para 29 do primeiro tempo. Deu certo sem querer. Agora autorizou. Bateu para o gol. Bateu para o gol. Vai arriscar o chute. Tenta achar o caminho para chegar à área. Bateu para o gol. Também para fazer o corte. Boa bola. Sport TV, o canal campeão. Bateu para o gol. 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 Boa noite. 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 fazer um corte, tenta achar o caminho para chegar à área, sofre a falta, lindo lance, e neste momento o árbitro apita, fim de jogo, o Mertadores vai ser assunto, campeonato brasileiro, e muitos outros temas serão conversados agora. Mertadores vai ser um corte, então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mertadores vai ser um corte, então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mertadores vai ser um corte, então vamos lá, vamos lá. Mertadores vai ser um corte. 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 Mertadores vai ser um corte.